Aleluia, glória a Deus. Quero saudar os nossos irmãos, papais do Senhor. Cumprimentar aqui nessa noite a pessoa do nosso pastor José Orisvaldo Nunes, nosso copastor, irmão Herman Trindade. Obrigado pastor pela forma tão gentil em que nos recebe nessa noite. Cumprimentando também a esposa do nosso pastor Orisvaldo, a nossa irmã Edivanilda. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão conosco, que vieram nessa noite a uma igreja tão cheia, mas não cheia de pessoas apenas, cheia do Espírito Santo do Senhor. Estamos passando uma semana aqui na cidade e sempre que eu estou aqui, ou em qualquer lugar do Brasil em que tiro uma semana de descanso, na verdade eu tiro uma semana de descanso o corpo, mas o Espírito precisa também estar congregando. Eu vim nessa noite para congregar, não foi para ministrar, mas eu tenho que seguir a orientação do nosso pastor para poder estar atento também aquilo que é determinado pelo nosso pastor. De forma que estou feliz de estar aí com a minha esposa, meu genro, a minha filha está grávida e ficou no apartamento, andou muito hoje, está um pouco cansada, mas nós viemos louvar o Senhor junto com os irmãos nessa noite. Trago um abraço da nossa igreja, como representante dela, a cada um dos nossos irmãos, aos nossos obreiros que estão na nossa retaguarda, a cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo também, vendo quem sabe pela internet. Deus abençoe a vida de cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no Goiás, na cidade de Goiânia, tem um povo também que louva, que exalta, que glorifica o nome do Senhor, que está aguardando Jesus voltar para levar a sua igreja, que tem confiança no Senhor e vence esse vírus que está aí na terra, que tem vencido através da fé. Aqueles que o Senhor guardou, guardou. Aqueles que estão aqui porque tem propósito de Deus, ainda para realizar coisas sobre a face da terra. Aproveitar que os nossos irmãos estão de pé, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, vou ler apenas o versículo 8. 4, verso 8, diz assim, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, é para tudo proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e para a vida futura. E quais são as promessas que nós temos então, primeiro para vida presente? Diga comigo, vida presente e depois vida futura. Então, temos promessa para? E? Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui nessa noite e precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu Espírito Santo para falar a vida de cada um, Senhor. Pai, nós não temos, mas o Senhor tem, porque o Senhor é aquele que é a palavra, é o verbo vivo, que edifica, que transforma, que muda, que traz a revelação profunda, que cura, Senhor, que salva, que batiza com o Espírito Santo. é o Senhor de ontem, é o Senhor de hoje, é o Senhor de sempre, é o Deus Todo-Poderoso. E nessa noite, Senhor, nós precisamos ouvir a Sua voz. Então, fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor, assente glorificando o Senhor. Essa palavra do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, nesse capítulo inteiro, aliás, o livro todo, tanto o primeiro como o segundo livro, ele é muito lindo, muito vivo, muito forte para a vida de todos. Com certeza, foi muito forte para a vida de Timóteo e para todos aqueles que estavam sobre a direção de Timóteo. Mas, em especial, esse versículo, esse versículo 8, ele fala comigo muito forte, porque parece-me que estou vendo como se o apóstolo Paulo estivesse falando para os dias de hoje, como se estivesse falando para a igreja de Maceió, nesse dia de terça-feira, que a igreja está cheia de gente, cheio de salvos, abençoados, lavados e redemidos ao sangue do Cordeiro. A gente tem visto aí fora, até ontem, nós estávamos almoçando num restaurante aqui na Ponta Verde, se não me engano, um peixão, peixarão, é assim? Peixarão. E nós ficamos na mesinha de fora e passou uma turma de gente correndo, uns 20 correndo, depois subiu correndo de novo, porque lá tem uma academia. E não tem nada contra alguém fazer exercício. Alguém tem alguma coisa contra alguém fazer exercício aqui? Não. Mas o apóstolo Paulo diz que não é proveitoso, não é? Bom, mas não tem problema. Então, aquele povo corria para um lado, corria para o outro, entravam na academia e saiam, e parece que eu estou vendo, esse é o tempo das pessoas se tornarem escravas disso, e eu não estou aqui reclamando, não, meu irmão, pelo favor. Nós precisamos, sim, de exercício, senão a gente fica entrevado, não é? Fica todo enrijecido. E aí não é correto. Mas, tornou-se uma cultura, ou estão se cultuando isso, não é? Essa ação. Tem gente que entra na academia às 10 da noite e sai às 1 da manhã, tem gente que entra às 5 da manhã e sai às 7, não é? E assim vai indo, no dia a dia, lutando para poder manter o seu corpo. Eu entendo o que o apóstolo Paulo diz aqui, ele está tirando e mostrando uma visão plena, não estava contrário à questão dos exercícios, ele estava apenas dizendo que a gente precisava, se o corpo nosso precisava ser disciplinado, se o corpo nosso precisa ser trabalhado para poder manter a sua forma, o seu físico, a sua força, ele queria dizer nessa palavra para nós, que sabendo que o nosso corpo tinha que ser disciplinado, ele trazia a visão que a nossa alma deveria ser transformada. O que eu disse, irmãos, a alma deveria ser o quê? Transformada. Transformada. Bom, se o nosso corpo precisa de disciplina, se a nossa alma precisa ser transformada, o que é que o nosso espírito precisa, então? Que nós somos, aqui, espírito, alma e corpo, não é assim que a palavra do Senhor diz? Nós estamos fazendo parte já por três mandatos consecutivos na comissão de apologética e a gente tem a visão e a decisão de defender a fé. E nós cremos, a nossa Igreja Assembleia de Deus crê que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Isso é uma tricotomia. Se o nosso corpo precisa de exercício, se a nossa alma, ela precisa ser transformada, o que é que nós temos que fazer com o nosso espírito? O nosso espírito também, ele precisa ser exercitado. Porque tudo que não é exercitado, fica atrofiado. Tudo aquilo que não se movimenta, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, estava criticando aqui as questões da questão de alguém fazer o exercício. Ele dizia que para o corpo tinha pouco aproveito, mas a piedade era proveitosa, porque tinha promessas para a vida presente e para a vida futura. Então, o fato de alguém, irmãos, passar o tempo da sua vida sem trazer a concepção do exercício do seu espírito, para que possa mandar a sua alma, para que aí juntos possam coordenar o corpo, tem trazido muita dificuldade para o corpo de Cristo na Terra. Uma vez que ele é a cabeça, o Senhor Jesus, a cabeça normalmente manda... se a nossa cabeça natural manda o comando para o corpo, o corpo, ele vai obedecer. Deveria ser natural que o espírito mandasse comando para a alma e a alma pudesse obedecer. Deveria ser natural isso. E todas as vezes que não é natural, natural se torna aí algo que está fora do comum. Era algo que está doente. E muitas vezes nós entendemos ou percebemos que o que está doente é a alma. Mas na verdade, além da alma estar doente, nós percebemos também que o espírito, ele deveria ter uma função muito mais presente para determinar essa cura ou essa transformação na ação dessa alma. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, usando a palavra do Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo em 1 Timóteos, capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo diz que nós temos promessa de vida presente e de vida futura. Presente e futura. Quando eu consigo exercitar aqui a ação de Deus na minha vida, recebendo o Espírito de Deus no meu espírito, eu começo a experimentar promessas de Deus que muitas vezes nós não conseguimos sequer ver, sequer experimentar. A grande pergunta é essa, quais são essas promessas, pastor? Quais são essas promessas? Aí o apóstolo Paulo responde, quais são essas promessas, igreja? Presente e futuro. Tem muita gente vivendo uma vida miserável no presente. Viver uma vida miserável no passado. quem sabe viverá até amanhã, que é o futuro, uma vida miserável. E se tem promessas de Deus para a minha vida presente, e se tem promessas de Deus para a minha vida futura, por que é que então eu recebo do meu Espírito o comando do mundo inteiro contrário à minha vida, a minha ação na Terra e eu agora me acostumo com coisas ruins. Às vezes eu penso que acostumar com coisas ruins é maldição. Porque o ser humano não tem uma capacidade imensa de se adaptar com tudo. Se adapta com o frio, se adapta com o calor, com os tempos, mas mais do que essa adaptação comum e natural do corpo, nós começamos a adaptar com coisas na nossa vida que a palavra de Deus diz que nós não deveríamos ter. Começamos a adaptar com a ação em que o inimigo coloca no mundo. Começamos a adaptar com a tristeza enquanto deveríamos ter alegria. Não é por causa da tribulação e da luta que nós temos que viver triste. O apóstolo Paulo diz que ele era tribulado, que ele era todo o tempo tinha as suas tribulações e as suas lutas, mas até mesmo nas suas dores e nas suas tribulações e lutas ele tinha alegria. Porque alegria não era uma questão do que ele estava tendo ou fazendo, mas era uma questão daquele que estava com ele para fazer com que todas as coisas cooperassem para o bem da sua vida. E isso é algo muito profundo e muito sério na nossa vida, porque tem gente acostumando, irmão, com um casamento ruim, tem gente acostumando com a vida de mentira, tem gente acostumando, meu irmão, em falar mal dos outros, tem gente acostumando, meu irmão, em pecar, porque acha que o pecado agora está relativado com relativismo em cima do que pode ou que não pode, ainda tira da visão da palavra, porque está se acostumando com aquilo que o mundo tem lançado sobre a ação da igreja na terra. Mas, meu irmão, nós não somos deste mundo, não. Aqui tem um povo que não é deste mundo. Nós somos, quem sabe, sempre eu digo isso, eu reafirmo e falo muitas vezes, nós somos o único povo que tem que ser considerado como extraterrestres. Diga para o senhor, meu irmão, acho que você é extraterrestre, diga para ele. Não é o que estou dizendo, Jesus diz assim, vós não sois deste mundo. Se nós não somos deste mundo, nós somos daquele que ele vai nos levar para lá, semente de lá, rações de lá, de forma que a nossa vida não anda empalhada com a ação que o mundo tem quando o Espírito é chamado, através da ação de Deus na nossa vida, o nosso Espírito começa a conhecer o que o céu tem, com o que o céu fala, o que o céu vê, o que o céu sente, a glória que tem no céu, a alegria que tem no céu, a paz que tem no céu, a luta chegou, mas a paz do céu nos invade, a luta está aí, mas a glória nos chega, de forma que nós temos que entender isso. Aleluia! Quantos aqui nesta noite tem firmeza no coração a respeito das promessas futuras? esta é uma certeza, o apóstolo Paulo disse também que se vivêssemos apenas esse contexto, éramos os mais miseráveis dos homens, do mundo inteiro, a nossa esperança não está na casa nova, no carro novo, a nossa esperança não está no comércio, no emprego, a nossa esperança não está no curso que nós acabamos de fazer, a nossa esperança não está nem em ter vencido o Covid, a nossa esperança não está em poder ter comido hoje ou ter vindo de ônibus para cá, não é essa a nossa esperança, a nossa esperança de quem é solteiro não está em casar-se, a nossa esperança de quem é casado não está em ter filhos, não é essa a nossa esperança, a nossa esperança já foi concluída na cruz do Calvário, ela já se torna uma realidade, já é uma realidade de uma esperança profunda que se torna uma realidade profunda, nós já sabemos o nosso futuro, nós já sabemos a glória que nós vamos ter no céu, nós já sabemos que um dia sentado na borda do Cordeiro, as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Cristo, nós já sabemos que nos casaremos com Ele, nós já sabemos que iremos reinar com Ele na terra, nós já sabemos o futuro do inimigo, a igreja sabe do seu futuro, da glória que está para nos receber lá, meu irmão, luta e tribulação na terra, ela é passageira, porque daqui a pouco, o apóstolo Paulo diz, por um colchonchinho de tempo, por um pouquinho de tempo, aquele que é de viverá, e Ele não tardará, as nuvens vão receber a nossa vida, Ele nos receberá no céu, este é o meu futuro, sobre isso é inquestionável, sobre essa esperança, não tenha dúvida, sobre o que tem para nós no céu, não precisa ficar se preocupado, eu me lembro de uma história que eu vivi, eu tinha oito anos de idade, quando visitei a Santa Casa de Misericórdia, um hospital católico, onde as enfermeiras e os padres davam extrema unção, para poder despachar aqueles que estavam morrendo, eu me lembro que fiz uma visita com o papai, o meu pai me levou, sempre a tirar a cola dele, com mais dois obreiros a uma mulher, de Santa Helena de Goiás, ela estava em coma, estava há quase um mês em coma, sendo consumida por um câncer, estava nos últimos momentos de vida, os médicos já sabiam que não ia passar daquela noite, em um canto estava uma freira com a vela, no outro canto outra freira com a vela, esperando o padre chegar, entramos naquela sala, eu, papai e mais dois obreiros, e ele chegou perto daquela mulher e disse, senhor, eu lá na cola dele, juntinho, sempre gostei de estar perto, ele disse, senhor, não permita que a tua serva morra em coma, permita que ela volte, permita que ela fale, permita que ela presencie a ação do teu espírito, e ele segurando na mão dela, ela muito fraquinha, muito magrinha, cabelo caído, toda deformada, um rosto todo deformado, aquela mulher começou a apertar a mão dele, com fraqueza, ele sentiu, disse, ela está apertando a minha mão, e abaixou a cabeça, e pôs o ouvido perto da boca dela, ela de olhos fechados, ela disse, e eu ali junto, ela começou a falar com fraqueza, meu irmão, eu sou de Santa Helena de Goiás, bem cansada, mais de 30 anos de fé, 30 anos de muita luta, eu tinha que escondir, contando a história dela, eu tinha que escondido para a igreja, e só ia nascer, e quando voltava, meu marido me batia, eu fui muitas vezes espancada, eu fui muitas vezes ultrajada, foram vários momentos de fome, de cativeiro, porque ele não aceitava, eu vivi uma vida toda, 30 anos da minha vida de casado com este homem, eu vivi uma vida totalmente, sem nenhum tipo de visão, sem nenhum tipo de ação, porque eu não sabia o que fazer, foram vários anos de sofrimento, foram vários tempos de aflições, ela teve aflição, porque ela não entendeu o que eu vou dizer para você agora há pouco, na mensagem, ela disse, eu tive esse tempo todo aflita, esse tempo todo sendo ultrajada, e deformada na minha personalidade, a minha vida toda sendo contrariada, maltratada, surrada, mas pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, se eu tivesse que passar tudo isso de novo, eu passaria, sabe porquê pastor, aí ela abriu os dois olhos, ela disse assim, eu vejo, os anjos vindo me buscar, e ela começou a falar em línguas estranhas, em línguas estranhas, e deu um grito de glória, e partiu para a eternidade, ela tinha certeza das bênçãos futuras, ela tinha certeza para onde estava indo, e os anjos vieram escoltá-la, para poder chegar no céu, ela foi para lá, mas aquilo me chateou muito, a vida toda, eu passei então a entender porquê essa mulher que serviu o senhor, porquê essa mulher que foi santa diante de Deus, ela teve que sofrer 30 anos, com certeza, essa irmã que já partiu para a eternidade, de Santa Helena de Goiás, ela não tinha lido o capítulo o capítulo de Timóteo, o capítulo 4 de Timóteo, o versículo 8 de Timóteo, tendo promessa da vida presente e da que há de vir, quantos aqui entendem nessa noite que nós temos promessa para essa vida também, a coisa mais linda irmãos, é chegar no céu, eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, tem muito crente querendo ir para o céu, tem muito crente apressando a sua passagem aqui, porque fala eu estou com vontade para o céu, vontade para o céu, desfaça a sua mala, a pior coisa que existe na vida de um crente chama-se egoísmo, e a Bíblia ainda afirma e reafirma o próprio Cristo dizendo que a morte é a última inimiga a ser vencida, Deus não te chamou para a morte ou te chamou para a vida, é claro que morremos e vivemos, mas existe o mistério de Deus para esse tempo, irmão, tire a sua bota espacial, tire a sua roupa espacial, tire o seu capacete espacial para poder subir para o céu porque não é hora ainda, ainda tem vizinho morrendo que vai para o inferno, ainda tem a família morrendo que vai para o inferno, ainda tem colega morrendo que vai para o inferno, ainda tem o Maceió inteiro morrendo o que precisa de Jesus, tem muita gente apressando a sua ida porque está passando por luta e dificuldade no mundo, vós tereis aflição, Cristo foi afligido, Cristo foi maltratado, todos os nossos pais na fé sofreram, esta igreja teve perseguição no início, escutei palavra daqui, os nossos pais alagoanos tiveram perseguições, foram maltratados, bateram neles, quebraram telhados, chamaram polícia, prenderam homens, ultrajaram mulheres, fizeram todo tipo de atrocidade contra a igreja, mas escuta, a igreja enquanto eles batiam, parecia que era clara de ovo, você pega um ovo e começa a bater, 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 vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e hoje, a igreja do estado é a maior que existe dentro do estado de Alagoas, Assembleia de Deus, por quê? Porque os nossos pais não tiveram medo, os nossos pais não queriam morrer, os nossos pais queriam trabalhar, os nossos pais queriam ganhar almas para Jesus, os nossos pais queriam fazer com que a igreja tivesse o que tem aqui hoje, estamos acomodados, sentados em bancos macios, debaixo de uma climatização gostosa, sendo assistido pelo mundo todo, eles andavam em lombos de jumento, andavam em bicicleta e em lambretta, mas eles tinham alegria, quando chegava a doença, que não tinha medicina, eles iam para a erva, e aí oravam ao Senhor, e diziam, Senhor, me cura, Senhor, me sara, e o Senhor via com poder e curava, quando faltava o pão, não era que eles reclamavam, diziam, Senhor, nos envia provisão, e de repente, o anjo do Senhor mandava alguém deixar lá uma compra, um saco de arroz, um saco de feijão, e quando eles comiam aquele arroz, com ovinho frito, eles glorificavam o Senhor, quem sabe tem tanta gente comendo filé mignon hoje, e não tem a mesma alegria deles, sabe porquê? Porque a esperança deles, estava no porvir, sim, estava no porvir, sim, mas eles também tinham expectativa, que esta igreja estaria cheia, que este povo estaria invadindo Alagoas, que este povo estaria chegando na Bolívia, e em todos os cantos, eles sabiam que Deus tinha algo profundo para realizar, não se acovarde, não se acostume com coisas ruins, existe as promessas presentes, quantos nessa noite querem receber de Deus promessas presentes? Diga-se, meu irmão, toda prosperidade e toda bênção de Deus tem um propósito, Existe um propósito, Hebreus capítulo 11, versículo 3, deixa eu ler para você, diz assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não, que não foi feita, que não aparecem, que não existiam, existiam, perguntar de novo para você, eu estou querendo encerrar, queria que você me respondesse, você já sabe que você tem garantia do futuro, mas quantos ainda, quantos ainda querem receber as bênçãos do presente? por favor, se você quer receber essa bênção do presente, levante a sua mão e glorifique ao Senhor, o que que eu tenho que fazer pastor? eu preciso irmãos, exercitar os nossos olhos espirituais, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem, que não existiam, diga olhos espirituais, a grande pergunta que eu sempre faço para mim, e eu sempre me respondo para poder agir na minha vida toda é essa, o que é fé? sempre eu falo comigo quando eu estou em desafios embates, pastor André, André, Júnior, o que é fé? o Espírito diz para mim assim, André, fé é enxergar, meu Deus, não é a falta da visão natural, que está matando o povo de Deus, porque tem muitos que são deficientes visuais, mas tem a visão do Espírito, o que tem matado a igreja, é que os olhos estão doentes, os olhos espirituais, mas eu agora me ouço o próprio Cristo falando para o apóstolo João, dizendo para ele, olha, diga para a igreja, comprar, comprar lá de mim, comprar colíneo para os seus olhos, para que veja, a cegueira espiritual está matando o povo desse tempo, você olha para o seu filho que está nas drogas, com a sua visão natural dizendo, tenho que chamar o crais, tenho que chamar, como é que chama aqui as organizações que tratam de gente que usa entorpecentes, casa de recuperação, eu tenho que eu preciso amarrar ele na cama, esta é a visão dos olhos naturais, quando nós entendemos que estamos ligados nele que é a cabeça, eu olho para Colossenses, no capítulo 3, os 3 primeiros versos, será que alguém pode ler, é um culto de characandarabacandarabassor portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, olhe para mim, meu irmão, a nossa vida está escondida em Cristo e em Cristo está escondido em quem? Aonde que Cristo e Deus está? Diga para mim, meu irmão, sim, a morada deles, é claro que ele está no nosso tabernáculo, é claro que ele habita em nós, mas a palavra diz que ele está em cima, no céu, se Cristo está em Deus no céu, em outra palavra diz que está destra do pai, a destra é a sua, trono do meio de Deus, trono da direita de Cristo, e aonde é que está a sua vida, meu irmão? Aonde é que você está? Você está dentro de Cristo e Cristo dentro de Deus, a grande condição nossa da visão espiritual é saber a nossa posição, não é a nossa situação, é a nossa posição, se eu estou lá em cima, eu vejo tudo para baixo, se eu estou lá em cima, eu ouço o que Deus fala, o que os anjos falam, o que Cristo fala, o que o Espírito Santo fala, e quando eles falam lá no céu, eles não falam de mentira, eles não falam de derrota, eles não falam que o seu filho vai morrer nas drogas, ele não fala que a sua mãe, ou seu esposo, ou sua esposa, vai continuar na bebida, ele não fala lá em cima, meu irmão, que haverá morte, ou haverá destruição, no céu, se fala de coisas grandiosas, o que se fala no céu, é assim, aquele rapaz, é meu filho, ele está lá nas drogas, mas eu vou agora chamar alguém, para tirá-lo de lá, ô Pedro, você que não quis morrer, ô Joaquim, você que entendeu a visão, vai lá, e fala com o rapaz, não se preocupa, mas senhor, o que eu vou falar, não se preocupa, vai lá, e quando chega o Joaquim, lá naquele rapaz, diz, olha, o senhor me enviou, de repente, os demônios que estavam naquele rapaz, já vão embora, e de repente, pelo poder do nome de Jesus, as coisas mudam, e ele diz assim, o que aconteceu comigo, aconteceu que o céu mandou uma palavra para a terra, então olha para mim, olha para mim, diga assim, não é a situação, diga, é a minha posição, é a minha posição, irmãos, aqui tem um microfone sem fio, que eu posso andar um pouquinho, irmãos, olhem para cá, ô Jesus, não é a situação, é a posição, você quer ver, quantos aqui são realmente, consideram realmente filhos de Deus, levante a mão por favor, deixa aqui, pode deixar, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, se são filhos de Deus, o que Deus é então? Deus é? Pai, Deus é pai, se Deus é um Deus pai, e eu sou filho dele, e Deus é rei, então eu sou o que? Diga, essa é a minha posição, primeiro, sou filho, sou filho de um Deus que é eterno, poderoso, grandioso, maravilhoso, um Deus que é uniciente, unipresente, unipotente, um Deus que age e o que ele fala, acontece, e se eu sou filho, eu sou príncipe, e se eu sou príncipe, eu sou herdeiro, e com herdeiro, com Cristo, de tudo aquilo que foi conquistado, por Cristo, na cruz do Calvário, herdeiro, aí você olha, para a terra, e começa a enxergar os problemas, com a sua visão natural, o exercício espiritual, o colírio que é comprado para ungir os nossos olhos, o que nós ouvimos no céu, porque se vê o invisível, mas tem que se ouvir também o inaudível, ouvir o inaudível é ouvir o que o céu fala e que ninguém na terra escuta, ouvir o inaudível é quando lá na sala da UTI o médico diz aquele rapaz vai morrer, vai morrer, aí você diz, não, o céu está me dizendo que ele vai viver, o céu está dizendo que ele vai viver, deixa eu contar um testemunho para você fresquinho, fresquinho, coloca de pé Jader, por favor, meu genro, semana retrasada, recebemos um profeta em casa, em Goiânia, ele bateu o carro, trincou o osso, tipoia, era tarde, tomamos um cafézinho, daquele, aquele pastor, pastor, Félix, de Florianópolis, colocou ele de joelho, assim, olha pela, ele ficou aqui, olha assim, olha pela, olha pelos pés do, do Mateus, olha pelos pés do Mateus, e ele joelhou com dificuldade, aqui, segura lá, e ele se forçando para segurar, porque estava quebrado, irmãos, estava trincado, e eu olhando aquele negócio, meu Deus, o rapaz não sabe, eu preocupado com aquele, irmãos, aquele estava ligado no céu, naquele instante, e eu que estava na terra, preocupado com o ombro do meu genro, se o negócio ia virar mais, ia quebrar mais, orou, quando terminou, se põe de pé, sabe por que eu vou fazer isso? não, porque na hora que você ajoelhou, o céu disse para mim, que era para você ajoelhar, que é para você abrir as suas mãos, porque o senhor te curar, colocou ele de pé, tirou a tipó, e mandou levantar o braço, abaixar o braço, subir o braço, fazer exercício, fazer tudo, ok, está curado, ele disse, está curado, pode sentar meu filho, está curado, ele foi embora, para a casa dele, e ele foi embora para a casa dele, também, um em Goiânia, em outro Florianópolis, ele dormiu em cima do braço, retirou a tipóia, e doeu, aí ele foi no médico, e foi tirar agora, um raio-x, que já tinha tirado o raio-x, a ressonância, um raio-x, a racionância, racionância, ressonância, e aí o médico falou assim, mas você não falou que estava com o braço quebrado, e trincado? Sim, não tem trincado aqui não, o médico mentiu para você, foi ou não foi? o médico mentiu para você, não, eu vi, eu vi, não, não tem trincado aí, o que você tem, é uma dor no seu músculo, porque você dormiu em cima do braço, mas trincado não tem mais, o médico disse para ele, que estava trincado, mas o céu disse, que não estava não, cura, 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 porque nós conseguimos ouvir o que ninguém mais ouve, peguei o meu celular esses dias para trás, um homem estava internado, Covid, para ser internado, a esposa me ligou, disse pastor, meu marido está lá chorando, o Zé vai ser internado, e o Zé vai morrer lá, e ele está muito ruim, e vai colocar agora, e vai entubar, e ela disse, não, disse para ela, não Rose, Zé não vai morrer, você vai levar no hospital, ele vai se internar, ele vai ser entubado, ele vai tomar os antibióticos, e a medicina vai fazer ele melhorar dessa infecção no seu pulmão, e ele vai retornar para você, vou gravar agora uma oração, porque não tinha, já estava indo, gravei a oração e mandei, e repreendi, porque eu vi o Espírito de morte, eu disse Espírito de morte, eu te repreendo, agora em nome de Jesus, e declaro o que Zé diz, vida e saúde, vida e saúde, vida e saúde, por três vezes, domingo, a gente viajou domingo a noite para cá, domingo foi o chá de panela da filha dele, e ele estava lá, glorificando ao Senhor, alegrando diante do Senhor, sabe por quê? porque o céu tem notícia diferente, precisamos exercitar os nossos olhos espirituais, e entender irmão, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, existe uma atmosfera maligna, para derrotar a igreja, e para levar por inferno as pessoas, mas Deus está convocando, Deus está chamando o seu exército, você faz parte do exército, e não somente parte, como filho e príncipe, você é um dos generais do exército Senhor, para esse tempo, levanta a igreja, eu preciso enxergar, mas eu preciso também exercitar o meu lábio, diga, eu preciso exercitar a minha boca, diga aí por favor, eu preciso exercitar a minha boca, Hebreus 11, 2, porque por ela, os antigos alcançaram testemunho, irmãos, fé não é só ver, diga assim, fé não é só ver, fé não é só ver, diga, fé, também é testemunho, diga confissão, diga assim por mão, se você pode, eu sei que isso não é comum, nas nossas Assembleias de Deus, mas o Espírito está me dizendo para falar isso, porque talvez alguém precise ouvir uma palavra de fé, saindo da sua boca, porque também fé é falando, diga para o Senhor, ele diga assim, para o irmão que está junto de você, diz para ele assim, meu irmão, a visão, não traz, diga só a visão, não traz, a existência, as promessas de Deus, diga confissão, e testemunho, diga assim, portanto, diga meu querido irmão, você precisa confessar, falar, o que você já viu, peraí, o que você viu? O que é que você tem visto, nesse tempo, meu irmão? Eu só posso confessar, o que eu vejo, e eu só posso ver, se eu estiver ligado, no Espírito, para entender, o que Deus tem, para esse tempo, para minha casa, para minha família, e para minha vida, e eu só vou declarar, o que eu vejo, então, nesta noite, meu irmão, veja, para declarar, o que Deus tem, para você, Aleluia, 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 irmão, confesse, a vontade de Deus, para a sua vida, em fé, qual é a vontade de Deus, para a sua vida, meu irmão, confesse, nesta noite, em fé, testemunhe, nesta noite, em fé, fale, nesta noite, com o coração, colocado, diante do Senhor, em fé, Aleluia, 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 escute aqui, enxergue, confesse, as promessas de Deus, para a sua casa, vai lá na sua casa agora, eu tenho mais cinco minutos, eu vou encerrar, vai lá na sua casa, irmão, não precisa abrir os seus olhos, não é a visão natural, é espiritual, feche os olhos, e vai lá na sua casa, feche os olhos, vai lá na sua família, feche os olhos, e vai lá na sua necessidade, hoje, enxergue agora, o que o céu está dizendo, e falando, ouça, e enxergue agora, o que o céu está falando, e está te mostrando com visão, aquilo que Deus tem, promessas, olha lá, pastor, não ouvi nenhuma profecia, você não precisa ouvir profecia, meu irmão, a profecia maior e viva, está aqui, ó, é 24 horas para você, profecia divina, profecia que exorta, profecia também que consola, profecia que dá direção, está aqui, e Deus disse para você, se confessar, e me aceitar, será salvo você e a sua casa, tem gente lá que está desviado, tem gente lá que não conhece a Jesus, tem uma promessa aqui para você, enxerga, 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 e começa a confessar nessa noite, ele será salvo, ela será salva, eles serão salvos pelo poder do evangelho, tem quantas pessoas passando dificuldade financeira, não levante a mão, não levante a mão, eu não quero saber, o céu sabe, enxerga agora a provisão chegando, enxerga agora o emprego chegando, enxerga agora a provisão chegando, começa a enxergar agora, e começa a declarar, está chegando, está vindo, aquela porta que eu bati vai abrir, aquilo que eu preciso está agora chegando, confesse, tem quantas pessoas aqui doentes, meus irmãos, irmãos, tem gente que fala assim, vou morrer, essa doença vai matar, irmão, olha o que Deus está dizendo a respeito de você, ele falou assim, eu sou o senhor, ó que saro, ele começou no velho testamento falando, que curava e sarava, no novo testamento Jesus disse, eu sou, o mesmo eu sou lá de trás, ele continua dizendo, eu sou, eu sou, o médico dos médicos, aonde por as mãos, em meu nome, vão curar os enfermos, você está confessando que você vai morrer, está confessando que a diabetes vai te matar, irmão, uma coisa que crente não tem que estar, é o tal da diabetes, o nome já é bem considerável, é a açúcar me mata, o sal me mata, irmão, o que te mata, é a falta de visão, derá meu irmão, descer, a sepultura, sem concluir o que Deus tem para a sua vida, você tem que seguir o exemplo de Cristo, na cruz do calvário, quando ele disse assim, está consumado, ele quis dizer, tudo o que eu tinha para fazer, eu fiz pai, e ele disse assim, ainda mais, antes um pouco, dizendo a oração, todos que você me deram, está comigo, só aquele que, há de me trair, que me traiu, é que vai se perder, mas todos os outros, estão comigo, meu Deus, o fracasso, está na cegueira espiritual, mas ponha as suas duas mãos, por favor, em cada olho, porque nesta hora, o Espírito Santo, vai abrir essa sua visão, para você enxergar, enxerga, enxerga, se você tem fé, ponha nos seus olhos, e enxergue, enxergue, o que o Espírito, está movimentando, sobre a sua vida, o que o céu, está dizendo, o que Cristo Jesus, está falando, o que Deus Pai, tem autorizado, sobre você, enxergue, 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 ponha as suas mãos, sobre o seu ouvido, e ouça a voz do céu, ouça a voz do céu, ouça a voz do céu, agora meu irmão, por favor, comece a declarar, o que você viu, e o que você ouviu, sobre tudo, que você tem, tudo, e que leva, e que chama, o seu nome, todas as promessas, de Deus, posso colocar isso, coloque de pé, por favor, com autorização, com autorização, do pastor Erma, aleluia, obrigado meu amigo, obrigado, eu mesmo vou ler, Hebreus 11,6, olhe para mim, de fato, sem fé, é impossível, é impossível, agradar a Deus, porquanto é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia, que Ele existe, e que se torna galado ardor, dos que o buscam, tem muita gente, procurando aproximar de Deus, irmão, e quando Deus olha, para aquela pessoa, que está se aproximando dele, e não encontra, nessa pessoa, meu irmão, a fé, sabe o que Deus faz? Ele passa, essa é a maior realidade, sabe porquê? porque sem fé, é impossível, irmãos, essa palavra, me marca no coração, não existe possibilidade, não tem possibilidade, se você não tiver fé, nessa noite, e não acreditar, meu irmão, que Deus, existe, você jamais, vai agradá-lo, aleluia, aleluia, comece a exercitar, a sua vida, e a sua fé, comece a exercitar, o seu espírito, comece a exercitar, a sua vida, o seu homem interior, comece a exercitar, a fé, diante do Senhor, todos os dias, levante crendo, trabalhe crendo, volte para casa crendo, almoce crendo, jante crendo, durma crendo, levante crendo, adore crendo, passe pelas lutas crendo, creia, acredite, Deus é poderoso, mas não, porque Ele é apenas, poderoso e eterno, Deus poderoso e eterno, é Pai, e como Pai, Ele não se esquece, dos seus filhos, quantos ouviram o céu falando, que vai fazer um milagre, na sua vida, de cura, calma, calma, não levante a mão, irmão, nós temos uma dificuldade, a gente levante a mão, antes de ouvir, aquilo que nós estamos falando, escute, a fé vem pelo ouvir, sim, ouvir a palavra de Deus, não é o ouviu, é ouvir, você que ouviu lá atrás, não está adiantando, é o que você está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, quantos aqui, ouviu, ou viram, a voz do céu, dizendo, que hoje, chegou, o dia do seu milagre, na sua saúde, irmãos, não minta, é o céu com você, porque se você ouviu, e se o pastor permitir, você pode, ele não vem à frente, os mãos não estão vindo mais na frente, é onde você está mesmo, levantar a sua mão, por favor, deixa eu fazer o contrário, se assente, por favor, e se levanta aqueles que ouviu, porque eu quero orar só por você, se assente, por favor, aqueles que não ouviram sobre a saúde, só um minutinho, é rápido, só você que ouviu, para a sua saúde, ouviu o céu, dizendo para a sua saúde, você vai ficar de pé, levantar as suas duas mãos, porque agora, você vai começar a ver, o que o Senhor está fazendo, na sua vida, levante as suas duas mãos, para o céu, em nome de Jesus Cristo, aí está a igreja, Senhor, que ouviu, e enxergou, agora o milagre, eu dou ordem, no nome de Jesus Cristo, que essa enfermidade, saia, agora, seja ela no sangue, seja ela no corpo, seja ela nos ossos, seja ela nos órgãos internos, seja ela na cabeça, seja ela no pé, seja ela na mão, seja no braço, na perna, seja no corpo inteiro, seja no cabelo, seja onde for, seja no sangue, eu dou ordem agora, pela autoridade, do nome de Jesus, recebe, 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 recebe a sua cura, no nome de Jesus, no nome de Jesus, olha para mim, sem fé, é impossível agradar a Deus, se era caroço, procura ele, se era dor, abaixa, se era alguma coisa, que você pode fazer, faça, comece a exercitar agora, no nome de Jesus, quantos, mais uma oração só, creem que hoje, chegou um milagre, na sua casa, e na sua vida, por favor, coloque de pé, levante as suas duas mãos, você está ouvindo, você está ouvindo o céu, dizendo que hoje é o dia, comece a enxergar agora, então os problemas, caindo e saindo, comece a enxergar agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, pela autoridade, do nome de Jesus, pelo poder, do nome de Jesus, recebe agora, o milagre, que você está precisando, na sua casa, na sua família, na sua finança, pelo poder, do nome de Jesus, agora, será que ainda fala comigo, Pai, esta foi a tua palavra, deixa eu te dizer, uma coisa, minha filha, deixa eu te dizer, algo, não te preocupes, mais, hoje, estou colocando, agora, na mão, daquele homem, o papel, para assinar, são, três assinaturas, já está no coração dele, amanhã, amanhã, às nove, e quarenta e cinco, da manhã, ele assinará, às três, a assinatura, e tu, verás, que eu sou Deus, para cumprir, as minhas promessas, alegra, 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 e cante, e ainda mais, para saberes, que sou eu, que falo contigo, te toco agora, te toco agora, te toco agora, te toco agora, em meu nome, em meu nome, no nome, no nome, no nome, no nome de Jesus, essa é a noite de salvação, o Senhor tem salvação, para a sua vida, o Senhor não está te prometendo a vida, aonde você terá, só alegria, não é isso, está te prometendo a vida, presente e futura, cadê a primeira pessoa, que quer reconciliar-se com o Senhor, que está desviada, desviado, filho pródigo, corra para cá, corra para cá, characanda, lavacanda, lava sol, rabalabá, characanda, lavás, aonde está, alguém que quer, confessar Jesus, como seu salvador, essa é uma noite de salvação, e eu quero orar por você, orar pelo desviando, e orar por você, nessa noite, e pela sua casa, levante a sua mão, bem rápido, porque não podemos perder tempo, tem alguém, nessa noite, para Jesus aqui, está batendo na porta do seu coração, não resista a voz do Senhor, tem alguém nessa noite, estou como aquele, que está sobre a muralha, dizendo, ora, olha, é chegado a hora, é chegado a hora, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, onde está a segunda pessoa, onde está a segunda pessoa, corre, corre, eu vou orar por você, chegue mais para cá um pouquinho, minha irmã, eu vou orar por você, chegue com ela, minha irmã, chegue junto, onde está a segunda pessoa, levante a mão, venha, venha rápido, venha rápido, venha rápido aonde está a segunda pessoa? eu vou encerrar o apelo mas o Senhor marcou com você hoje o presente o que você está vivendo e o amanhã que é o seu futuro o agora um minuto depois que você sair daqui por favor meu irmão decida-se logo por favor minha irmã decida-se logo eu estou te oferecendo um pai estou te oferecendo uma casa tem alguém mais para o Senhor se não tem o Senhor diz ao meu coração que ainda tem o Senhor diz que ainda tem oraba-shara-candara-ba-sou é o Espírito do Senhor não mente e se temos duas onde está a terceira pessoa? aonde está a terceira pessoa? você já ouviu falar que no céu tem alegria quando um pecador se arrepende? e por que que na terra não tem alegria? irmão glorifica o Senhor sorri pula sapateia balança as mãos hoje o céu recebe duas princesas irmão Maria Valencia que está me ouvindo agora você que está na internet se decidiu ao Senhor Jesus é Deus de perto é Deus de longe a mãe Geane Ferreira sua mãe também as tuas cadê a alegria da igreja? cadê a alegria da igreja? irmão no céu não vai ter gente carecudo não rancudo não no céu é adoração é louvor é glória é barulho é barulho é barulho é barulho de glória santo 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 glória 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 é festa pai em nome de Jesus aqui está as tuas filhas as outras duas lá na sua casa que o Senhor venha a ti meu Deus pai sandália nova meu Deus sapato novo meu Pai roupa nova anel novo Senhor festa 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 no céu festa na terra pecador que se arrepende para a glória do seu santo nome escreva os seus nomes no livro da vida Senhor e dá para elas bem são futuras e bem são os presentes para a glória do seu santo e poderoso nome a igreja diz amém 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 amém